Doutor Lucas, pois não, há vontade com o doutor Alexandre Marcondes aí, pra gente seguir entendendo os pontos importantes envolvendo essa investigação, que se inicia agora, mas que a gente percebe que já há muitos elementos envolvendo, muitos elementos importantes para o prosseguimento dessa investigação. Pois não, Lucas? Uma caçada já foi desencadeada aqui nesta região da cidade pela Polícia Civil, em primeira instância, mas a Polícia Militar também já tem a identificação deste homem, tentando localizá-lo. Trata-se de um homem perigoso, Joel, a gente já trouxe aqui a ficha criminal dele, já tem condenação por roubo, respondeu por formação de quadrilha e até estupro de vulnerável. Neste momento, doutor, primeiro, boa tarde, obrigado por atender ao Brasil, gente. Não resta a menor dúvida de que nós estamos falando deste homem, o assassino do Cacá, e um cara perigoso, altamente perigoso, que está armado neste momento e possivelmente sob o efeito de drogas ainda. Sim, sim, não resta a menor dúvida, tá? A partir do momento que as primeiras notícias do fato chegaram ao 72DP, as equipes de plantão já partiram para obter mais informações, em seguida, nova equipe de plantão, juntamente com assistência de equipes diretamente da chefia do 72DP, se dirigiram para campo, visitaram vários locais, entrevistaram várias testemunhas aí, essas testemunhas através de algumas técnicas de investigação que não nos cabe aqui informar, para preservar justamente a técnica policial, a gente conseguiu obter dados da esposa do autor dos fatos, esposa do Claudelânio, através de entrevistas também com a proprietária do local, do bar, ela informou que conhecia de vista os dois indivíduos aí, vítima e autor, e a partir dessas informações foi possível individualizar o Claudelânio, individualizar a esposa dele, as diligências prosseguiram aí para diretamente para o domicílio do Claudelânio, onde foi franqueada a entrada por moradores, lá dentro, a polícia conseguiu apreender 29 munições aí de calibre 38, conseguimos também entrevistar a esposa do autor, Claudelânio, que informou, que entrou em contato com ele e ele pretende não se apresentar, trata-se de fato de um indivíduo perigoso, que cometeu o crime aí sob efeito de drogas por um motivo fútil, tá, uma discussão de bar, e possivelmente armado, inclusive, possivelmente transitando agora nesse momento armado, não pretende se apresentar, e as diligências prosseguem aí no sentido do registro e indiciamento dele por porte ilegal de arma de fogo, tendo em vista que ele está circulando com a arma que não foi localizada, tá, posse ilegal de munição, que foi encontrada dentro da casa dele, tá, e o indiciamento também por homicídio qualificado aí por motivo fútil, tá. Então, o senhor traz essa informação, havia expectativa de que ele pudesse se apresentar, uma negociação inclusive feita pela esposa, mas isso já foi descartado. Ele chegou a ser visto, inclusive, por uma pessoa que avisou a polícia, mas não houve tempo. Ele deve estar ainda por aqui, por essa região, né, doutor? Por enquanto, a gente acredita que ele esteja por essa região, em trânsito ainda, né, com o objetivo de se evadir, tá, a intermediação dessa apresentação, suposta apresentação espontânea, foi intermediada pela esposa, de fato, mas tudo indica que ele mudou de ideia, não pretende se apresentar, e a esposa, inclusive, entrevistando ela, era visível aí um hematoma no olho esquerdo dela. Ela nega que fosse fruto de violência doméstica, mas não é o que a polícia acredita que tenha ocorrido. Então, aí, um indivíduo potencialmente perigoso, tá. E uma caçada desencadeada nesta região da Zona Norte da cidade de São Paulo. Joel, delegado, te escuta. Doutor Macondes, obrigado ao senhor por nos atender aqui. Estamos falando, como o senhor deixou bem claro aí, de um cara de extrema violência, que, inclusive, responde ou respondeu por estupro de vulnerável, por ter violentado criança. Então, é um sujeito da pior espécie. Quando a gente ouve dizer que ele cometeu o crime sem ser um desafeto, de fato, do Cacá, você fica pensando, poxa, será que alguém tem coragem mesmo, capacidade de matar quem nem ao mesmo conhece simplesmente para extravasar toda essa violência que tem dentro de si? A polícia hoje, ela já tem clareza nesse ponto? Ela acredita, vocês acreditam que ele matou o Cacá simplesmente para ver o tombo mesmo? Que eles não tinham nenhum tipo de problema? Que eles não se conheciam? Ou seja, foi um assassinato em que o criminoso escolheu mesmo a vítima de forma aleatória, doutor? O senhor acredita nisso? Ou há alguma outra possibilidade que ainda deve estar sendo investigada? Existem notícias aí que a gente obteve em campo, tá? Que esse autor aí, por estar envolvido constantemente aí com o uso de drogas na região, esse autor, ele teria tido um entrevero com alguém do bar, no sentido de uma ocasião dele ter usado drogas com viciados em crack, ter um cartão bancário dele ter sumido, tá? Mas de qualquer forma, havendo essa questão ou não, está concretizada aí a futilidade do crime, né? Entendi, entendi. Que qualifica o homicídio aí por motivo fútil. Com toda certeza. Doutor Macondes, muito obrigado ao senhor. Espero que o senhor tenha condição de prendê-lo o quanto antes, para que a gente mostre também o quanto antes aqui no Brasil, gente. Um abraço para o senhor, viu, doutor? Muito obrigado. Outro, nós que agradecemos, João. Obrigado. Até logo, doutor. Ô, Lucas, qualquer movimentação diferente aí, prioridade total, viu? Eu estou com o retorno aqui, o seu retorno na minha TV aqui embaixo, que você conhece muito bem. Se eu perceber alguma coisa diferente, eu vou te puxar. Mas, independente de qualquer coisa, por favor, nos chame aqui com qualquer movimentação que seja diferente. A gente pode estar falando aqui de um caso que pode ser esclarecido ainda hoje. Vamos torcer para que a polícia tenha condição de prender esse assassino terrível, cruel, ainda hoje, para a gente ter condição de mostrar a prisão desse cara aqui no Brasil, gente. Um abraço, doutor.